Hoje vamos conhecer um pouco do processo de produção da silagem, o composto orgânico com a elevada qualidade nutricional que ajuda na alimentação dos animais da Fazenda Escola da PUC-Goiás durante a estiagem. Mais da metade do Campus 2 da PUC-Goiás é ocupada pela Escola de Ciências Médicas e da Vida. A grande área proporciona o aprendizado prático dos alunos nos cursos de medicina veterinária, zootecnia e agronomia. Inclusive a plantação de milho e todo o processo da produção de silagem, que é um dos alimentos de trato de todos os animais da Fazenda Escola. Normalmente a base da alimentação do bovino é um alimento volumoso, um alimento volumoso é um alimento que tem muita fibra e ele é a base da alimentação do bovino. Na época das chuvas, quando tem pasto, o capim é o volumoso que tem o melhor custo-benefício, ele é menos caro, ele oferece uma alimentação mais adequada. A silagem de milho é nada mais nada menos do que a colheita do milharal, a trituração e depois a compactação do produto para ser armazenado. Depois de todo o processo de produção, o silo precisa de 30 dias para ser fermentado e ficar pronto para o consumo dos bovinos. Na época da seca, como não tem chuva, não tem pasto, então usa a silagem para substituir o pasto porque o animal precisa ingerir pelo menos metade da matéria seca da dieta que ele come, tem que ser de volumoso. Pelo menos 30 vacas leiteiras, 10 vacas de cruzamento, além de 40 bezerras e novilhos, em crescimento, consomem a silagem no período da seca. Cada hectare da lavoura de milho produz pelo menos 50 toneladas do alimento, que mantém todos os animais nutridos para o estudo nas aulas práticas. A silagem é um alimento mais caro do que a pastagem, porque você, no caso silagem de milho, você tem que plantar o milho, cultivar o milho, colher e armazenar. Então o custo da silagem encarece o preço da alimentação. No confinamento de bovinos de corte ou na produção de leite de vacas que produzem mais leite, se torna mais viável. Então esse é o processo. Legenda Adriana Zanotto